Música Rapaziada, tô começando mais um vídeo do canal da DM Mano, eu vim aqui pra garagem, ó Pessoal, a gente tava ali, ó Tava ali, daí eu tive uma ideia aqui pra me fazer Ontem chegou uma pessoa nova, que é amiga da Moraes Que é a mulher que chegou nova Não sei nem o nome dela, mano Vou falar pra vocês, eu não sei, vou descobrir agora Que eu vou chegar lá já e falar com eles Daí ela chegou ontem, rapaziada O Boca já vem com o retaginho, nossa, que que é essa menina Que chegou aí, pô, eu falei, não é amiga da Moraes Pá, e assim vai, assim, vem Daí a gente fala, todo mundo aqui, eu tive uma ideia Falei, ah, já que o Boca tá aqui, ela tá aqui Eu vou fazer uma surpresinha pra eles, minha rapaziada Mas também não vou falar aqui pra vocês no começo do vídeo Vou ir lá falar com eles aqui agora Vou planejar o vídeo que eu vou falar pra eles aqui O que que eu vou ter uma surpresinha pra eles E vocês também acompanham, vocês vão E ver qual que é essa surpresinha da minha garagem Vou lá conversar com eles São todos meio azarinha aqui Então não, eu vou chamar eles aqui Rapaziada, vocês aí também Vai ficar sabendo no vídeo Então acompanha aí Rapaziada toda aí Olha aqui, é Pra falar pra você, mano Como que é seu nome aqui? Você apresenta aqui pro canal, chegou ontem Até eu falei aqui no começo Que eu ia fazer um vídeo com você E eu não sabia nem se eu não Falei, nossa, e agora? Como que eu vou fazer esse vídeo com ela? Fala aqui no canal como que é seu nome Meu nome é Isabela Mas a gente vai com caixinhos Ah, caixa dos caixos Ah, normal Não tem nem como fazer essa pergunta tonta E você é da onde? Itaquera Ah, Itaquera Top A Bia, vocês já sabem quem que é O capacete E bocadas Então, o negócio é o seguinte, mano Tem uma surpresinha pra vocês ali Uma surpresinha pra vocês Só que eu vou precisar de uma coisa de vocês Eu vou precisar que a Bia E o capacete aqui me ajuda Vocês vão ter que, como fosse vendado Ele vai tampar o olho de vocês E a gente vai levar vocês no lugar Tá ligado? Então, vocês vão de acordo Ou não vão de acordo? De acordo? Tá de boa? Surpresinha Não é ruim, não Surpresinha é boa, boca É boa Porque Eu nem vou dar spoilers aqui no canal Porque eu já ia falar uma coisinha aqui Mas eu vou ficar quietinho Então De boas-vindas Bia, você tampou o rosto dela E ele tampou do boca Falei, por favor Só trazer isso pra cá Trazer Cuidado pra não derrubar ela, hein Porque na hora que subir a escada Cuidado pra não derrubar ela Ajuda ela a subir a escada aí Ajuda ela a subir a escada aí Cuidado pra não derrubar a escada aí Sobe segurando a mão dele aí Surpresinha vai ser boa, rapaziada Mas vai ser o seguinte Vou dar uma parada, rapaziada Até levar o lugar de rapada pra vocês Aí pode vir Pode vir Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, não Não tiramos o rosto dela Peraí, rapaziada Peraí, rapaziada Fala os dois Não tem muito tempo Posso soltar, cara Posso soltar Posso soltar É isso que você queria, cara? 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 Queria errar, não, mas eu ajudei, né? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí É isso que você queria, cara? É isso que você queria, cara? É isso que você queria, cara? Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Totalmente, ó Totalmente, ó Totalmente Peraí Vai, não dá seu nome Não dá seu nome Ah, não, filho Só deixa que eu dou o meu nome, então Ela está sem a minha celular Para quê, senhor? Seu louca Não, está boqueta para ela Aqui não, hoje não é boqueta Hoje não pode falar boquinha, mas hoje tem que ser bandido. Hoje tem que ser bandido, cara. Tipo a moda do pulga aqui. Aí ela se apaixona. Será que se apaixona? Acho que é bom. Será? Será? Ah, acho que sim. Olha lá, estou dando uma voz sorrindo. Eu acho que ela não gosta de um cara engraçado. Você gosta? Gosta. Ufa. Só você não vai ter tristeza. Agora eu estou pedindo. Graças a Deus. Está suando? Estou com calor já. Já está com calor? Está com calor aqui na casa. Aqui na casa ou não é? Os dois vai. Os dois? Estava até falando para os moleque. Eu acho que isso é bom. Talvez eles vão. Obrigada. Precisa ficar tímida assim também. É que você faz assim. Sentida? Para mim. Estou bastante tímida. Girada? Não, só um pouco. Depois que eu conheço o pessoal e eu consigo me soltar mais. Está certo. Quantos anos você tem? 18. Pode? Não. Olha os cabelos. É meu. É meu. É meu. Vai embora. Vai vergonha na sua mãe. O Espírito não sente? Não. É o suave. Você está suave? Não. É o suave. É o suave. É o seu anjo. Um anjo? Um anjo, estamos atrás de um anjo. De dia? De dia, noite, de madrugada. Só um anjo. Tá bom. A caixa não é um anjo. Tem cara de anjo não. Tem cara que está pronta. De madrugada. E não somos anjos. Não somos anjos. Nunca. Será? Quem nunca está? Quem nunca está pegando. Só um anjo. Quero conhecer então. Eu sou anjo. Eita, qual o seu anjo? É esse. É esse. O modo do boca atrás caiu. De repente você está brinçado. Por mim é mágica. Vai lá. O modo do boca. É porque você não tem boca. Calma. Tem que trocar um papo primeiro aqui. É lá pra lá. Ok. A gente nem se conhece. Cheguei anteriormente. Não falei que ninguém. Acho que não precisa se conhecer não. Não? Acho que não. Olha ela tinda esse corpinho. Estou quase virando pimentão aqui vermelha. Está com vergonha vida? Está com bocas nas cadeiras. Estou mais forte? 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 Ufa. Calma, respira. ainda. Estou com aquela saliva. Não, calma. Só tem que ter um momento, certo? Tem que bater a química. Foi mesmo. Esqueci o que eu te falava. Falei, nossa, que morena. Cuidado, cabelo gachiado. Ela se desenvolve. Estou apaixonada? Estou apaixonada? Estou. Estou com vergonha, irmão. Estou com vergonha. Estou com vergonha. Estou com vergonha. Estou com vergonha, irmão. Estou com vergonha. Porquê não é? Preciso. Amém? Segura? Sim. Estou muito bem com você. Vamos se acabar com vocês. Abre aí. Tem no Bob também. É. É, né? Tem que se conhecer mais pela quem? Eu acho que não preciso não. Quando mais não vou lá. Não preciso não. Se eu não tiver ali na minha licença, eu vou achar ela. Vou lá com o peixe louco. Então, amor. Mas tem que se conhecer mais. Pra? Por que não se conhecer mais? É louco. Não, mano. Tentei, mas... Dez anos, mano. Família, eu tentei ajudar meu parceiro aqui. Deixa eu virar aqui. E aí, o que que deu? A gente tava escutando aqui atrás. Nossa, olha a bochinha que deu como tá. Vermediato. No pescoço dela, ela ficou toda já assim. Cadê? Como que você fez? Mostra aqui pra mim. Vai. Ai! A Boca tá como? A Boca tá abusada. A Boca tá abusada. A Boca tá diferente. Mas e o que achou do menino? Você gosta de gente engraçada? Você gosta de gente engraçada? Aqui, ó. Ufa, porque isso aqui é o meme ao vivo, né, Boca? Aqui é... Aqui é dez pessoas tudo junto numa pessoa só. Ela tá triste, ó. Cadê? Faz o Puga pra ela aí, vai. Vamos ver. E ele... Ela tá rindo. Ela tá rindo. E o Tata? E o Tata? Ai, já tá rindo. Que bom, né, isso aí? Então, isso que é bom. Aham. Eita aí, ó. Que morena. Eita a mão aí na rua. É boa, né? Pelo menos sem vantagem. Porque ela gosta de gente engraçada e é bonita. É lente no dente. É rico, famoso. O que mais? Eita. Que mais do que a impressão, né? Então é isso, família. Quem sabe. Ela falou que tem que se conhecer mais, né, Boca? Quem sabe acompanha. É mais tarde que troca o papo. Ah, mas... Então, mais tarde a gente volta também aqui. Porque se vai trocar um papo, vamos ver o que vai dar nisso aqui, minha rapaziada. Ela chegou hoje. O bocarada chegou atacando. Acho que foi na mente, hein? Vai na mente? O que que você acha? Mas não veste a carinha dela. Caiu no papo... Caiu no papo de quem? Porque é 10 pessoas mesmo. Foram bocadas mesmo. Foram bocadas mesmo. Então, vambora, minha rapaziada. Se inscreve. Fala se inscreve no canal que vai encerrar esse vídeo de vocês aqui. Se inscreve no canal, rapaziada. Deixa o like. Compartilha aí. Mãe, você gostou da surpresa que eu coloquei pra você? Ah, eu amei essa surpresa. Correto? Vambora. 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 Se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Rumo a 200 mil aqui no YouTube. Lá no perfil da Demo. Lá no Instagram, né, rapaziada? Então, vambora. E esse foi mais um vídeo. Demi House. Tchau. Tchau. Tchau.